chuva torrencial pessoal aqui estamos na sc163 Beato Roque, São João do Oeste uma intensa chuva, cai na região hoje, terça-feira, uma ótima chuva né pessoal a todos aí que precisam, olha só, alagamentos na rodovia aí, rodovia sc163 entre Iporã do Oeste e Itatiranga as condições são difíceis de trafegar já sem chuva, imagina hoje com esta chuva torrencial aí muitos buracos na pista, todo o cuidado então é importante aí quem trafega na sc163 entre Itatiranga e Iporã do Oeste, agora se estendendo já as pessoas na rodovia, situação precária até São Miguel do Oeste então você que acompanhou aí nos últimos dias nossa reportagem, aconteceu aqui aquele trágico incêndio né aconteceu um grande incêndio que consumiu aí milhares de metros de lenha aqui próximo a sc163 Beato Roque e o local é esse aqui pessoal, o local é esse aqui, aqui quatro mil e poucos metros cúbicos de lenha se não me engano, tinha aqui nesse local onde aconteceu o sinistro aí acidentalmente com o pessoal foi largar um foguete aí próximo conforme informações da própria proprietária da lenha aí o pessoal foi largar um foguete aí e atingiu um enorme monte de lenha um enorme monte de lenha que tinha aqui pessoal, aqui era um paredão de lenha só e infelizmente não foi possível controlar esse fogo que iniciou no meio dessa lenha sobre o meio do monte lá e se alastrou rapidamente, o corpo de bombeiros foi acionado, os populares da da região aqui estiveram no local, mas não foi possível controlar e salvar aí sequer nem um pouco apenas cinza restou aí, apenas um grande monte de cinza de tanto trabalho aí que aconteceu, que o pessoal realizou vai retirar essa lenha de eucalipto e virou tudo em cinza Filma aí, filma aí, vai filmar, olha só pessoal Alagamentos aqui na região de Beata Rock, muita chuva Uma chuva torrencial aí tão esperada pelos agricultores, pela população né Aí para as lavouras, para as plantações O que acontece agora também Olha os buracos na pista, olha os alagamentos aí Olha o perigo de trafegar com chuva aqui na SC 163 Filma aí, filma aí o pulso para... Para que... Siga filmar melhor Estão na condução aí o pessoal filmando É um cuidado importante que trafega na SC 163 A gente está virando em Porão, olha só Com chuva fica muito perigoso Pois os buracos na pista não estão Visíveis, né? Então todo o cuidado é importante, pessoal Um abraço a todos aí Eles foram na Estrada, uma boa viagem Um feliz ano novo a todos Muita saúde, muita paz Muita prosperidade E essa é a real situação do nosso ASC-163 Está fazendo um registro hoje aí Nesse dia de chuva Passando por aqui Para registrar, né? O quanto os condutores, os motoristas Os trabalhadores aí Profissionais do volante Sofrem O quanto padecem, né? Essa rodovia E o quanto os veículos também aí Ficam deteriorados Passando por aqui Pessoal que passa todos os dias Por aqui Tem que encarar essa rodovia, né? Vamos registrar então Um abraço a todos Valeu!